Caríssimo Padre Eurieres de Acne Vilásio, já avisou, hein? Páscoa não é hora de ir para a roça, para o Rio, para onde mais? Semana Santa é onde? Iporazinho! Eu até aceito falar a capital do Oeste Goiânia, eu sou de São Luís, se for para ficar aqui no Trí do Pascal sem viajar, né? Nada de viagem na Páscoa, nada de viagem no Corpus Christi, que é a segunda, quinta-feira depois de Pentecostes, ou a primeira depois da Santíssima Trindade. Muito bem, hoje nós celebramos a chamada Epifania. O que significa Epifania? Manifestar de quem? Do menino Deus para a humanidade. É uma manifestação. Vocês sabem que é diferente. Para o Ocidente, a manifestação, a Epifania, é os reis magos virem menino Jesus. No Oriente, a Epifania, ou chamada Teofania, é o batismo de Jesus. Porque também existe uma manifestação. Qual que é a manifestação do batismo? Na Santíssima Trindade. De qualquer forma, se celebra uma manifestação. Na segunda leitura, se fala de mistério. Mistérium, em grego, é aquilo que está contido, que deve ser revelado. Mistérium, no cristianismo, é a vida íntima de Deus na Trindade. Na teologia, eu sei que vocês não vão decorar isso, mas só para quem já participou das minhas formações, não vai ser a primeira vez que vai ouvir. Mas, na teologia, a gente separa mistérium, mistério, a vida íntima de Trindade. E, como é que chama a revelação na história? Grita aí quem faz as formações. Econo? Economia, muito bem. Muito bem. Ou oeconomia, que é economia. Então, se vocês ouvirem teologia, mistério, dentro da Trindade. Economia, a revelação do mistério na história. Então, Jesus faz parte da economia. Por isso que São Paulo fala, ó, vocês entenderem um pouco de teologia, né? Vocês não precisam ser teólogos, não, mas tem que entender um pouco a linguagem. Irmãos, se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano. Ou seja, mistério também está o plano, o desenho de salvação divino. O seu plano a vosso respeito. E, como por revelação, tive conhecimento do mistério. Esse mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas. Esse mistério. Mas, acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Então, Cristo é o ápice da economia, da revelação, do mistério, do plano salvífico de Deus. Entenderam isso? Ou não? Mistério dentro da Trindade, economia na história. Bem, quem são os reis magos? Uma das coisas que nós temos de ricas, não, dentro das centenas, né? Na igreja católica, é que nós não somos solos escrituras. Nós temos toda a história da tradição da igreja. Então, isso nos permite entender mais profundamente quem são os reis magos. Existem alguns documentos históricos que revelam quem são os reis magos. Por exemplo, um padre da igreja que estudou muito foi São Beda, no século... Padres da igreja é até qual século? Oitavo. Então, São Beda é um dos últimos... É tido como o último padre da igreja no Ocidente, no século oitavo. São Beda estudou e descobriu os nomes. Os nomes dos reis magos. Gaspar, Melchior, Baltazar. Ele fez um estudo profundo. Também existe um escrito antigo, latino. Deixa eu ver se eu lembro. Expertsia Latina Barbare. É mais ou menos assim. É um documento latino que também confirma os nomes dos reis magos. E São Beda descobriu, mais ou menos, que... Melchior era o mais velho, 70 anos. Gaspar, de 20 anos. E Baltazar, de 40 anos. Mais ou menos assim. Então, tinha as três níveis de gerações. Mago quer dizer sábio. Não é magia. Essas magias nossas. É sábios. Provavelmente são reis. Tem um outro documento, que está no Vaticano, do século II. Logo depois. Que diz que eram 12 reis magos. Você sabe que na Bíblia não fala que são três. Se subentende que são três, porque são três presentes. Não é assim? Mas quando você faz aniversário, todo mundo leva presente? Não. O padre nunca leva. O padre é o presente. Não é verdade? Não contem com o presente do padre. Então, não é todo mundo que recebe presente, que dá o presente. Então, são três presentes. Isso não garante que sejam três reis magos. E nesse documento, fala de 12. Interessante o número 12. Porque se refere a 12 apóstolos, 12 tribos. Mas não nega os três principais que estão ali. Melchior, Gaspar e Baltazar. Provavelmente eram astrônomos. Cientistas. Amados. Por quê? Porque eles observavam os astros. Eles viram que houve o aparecimento de uma estrela. Que os cientistas hoje dizem que pode ser a tal de supernova. Tem alguém aqui que estuda astronomia, não? Astrologia, não. É astronomia. Tem alguém? Dizem que essa supernova é uma estrela. No final do seu estágio. Que ela está em explosão. E tem uma luz enorme. E que dura por um certo tempo. Bem, eles observavam a estrela, mas alguns padres da igreja, inclusive São Beda, diz também que eles estudavam as escrituras judaicas, mesmo sendo pagãos. São Beda também disse que um era da região de Ur, outro do Mar Cáspio e outro da Arábia, sei lá o quê. Mais ou menos. Eu sei que depois, depois que Jesus foi morto e ressuscitado, eles foram, diz a tradição da igreja, batizados por São Tomé. E fizeram uma evangelização fortíssima na Pérsia. E ali morreram. E Santa Helena, mãe de Constantino, pegou os restos mortais e levou para Constantinopla, que hoje é Istambul. De Istambul foi para Milão e de Milão para Colônia, na Alemanha. Tem uma catedral belíssima. E lá no meio da catedral tem um baú de ouro, onde estão os restos mortais dos reis magos. Agora, basta ser astrônomo cientista? Naquela época, existiam inúmeros astrônomos. Mas só eles foram atrás. Então, a ciência não basta para a nossa busca contínua de saciar o nosso interior e a verdade. A ciência não é suficiente para isso. Eu estudei medicina seis anos, três anos de residência e terminei um tapado de marca maior. Se fosse uma definição hoje para me definir, era tapadinho. Porque cada vez mais a ciência... Como é que os médicos são hoje? Hoje tem médico do dedo do pé esquerdo, tem médico do dedo do pé direito, tem médico de joelho esquerdo, médico de joelho, médico quadril, médico de rim. Obrigado. Esses acólitos muito... Médico do zói, médico do zúvido. A Pascão ficou com raiva e depois tem que pôr lá no vídeo o zói, zúvido, não tem jeito. Dos olhos, dos ouvidos. Quem é de gerações antigas conheceu o médico de verdade? Aqueles que te olham como um todo? Lá em São Luís morreram os dois últimos. Médico mesmo. Que tem uma noção geral. Que buscam a verdade maior. O último morreu... Até vou homenageá-lo. Tinha dois lá que eu respeitava muito. É o Varteni, que morreu de câncer de próstata. E o último agora foi o Dr. Jung, que atendi em São Luís, mas é de Firminópolis. O Dr. Jung é um médico de verdade, conhece. Ali é médico de verdade. Ele tem uma visão... Geralmente, essas pessoas que a gente chama de sacerdotes na medicina, eles têm característica. Eu vou falar as características que provavelmente os reis magos disse. Primeiro, são pessoas humildes. Eu, como torrino, escolhi o torrino para não dar plantão. E tinha um... Na época minha, que eu morava em São Luís, o responsável do regional lá era o Fausto. E ele era meu amigo. Então, de vez em quando, ele ligava. Pablo, só tem você para me salvar. Pega o plantão. E eu pegava esse plantão e chegava lá com raiva. Eu não gosto de plantão. Aí estava o Dr. Jung uma vez lá. Calma. E eu ali, irritado, atendendo aquele povo. Chegou 11 horas da noite e falei, Dr. Jung, por favor, vamos dividir o horário. Claro, escolha o seu horário. E ele é muito mais velho que eu. Falei, o que é isso, Dr. Jung? O que é isso? Não, pode... Que hora fica melhor para você? Olha o sacerdote na medicina. Por isso que eu tive que largar a medicina. Porque eu não ia dar conta de ser sacerdote lá nunca. Nunca. Aí, escolhi meu horário. Teve uma coisa que eu tive que levantar. Adivinha o que ele estava fazendo, Dr. Jung? Tirando pinta dos pobres no horário meu. De vez em quando ele dormia, assim, né? O homem era um... Agora, recentemente, eu estava com uma pessoa lá em São Luís, que eu estava com suspeita de ranceníase. E eu liguei na regional e disse, quem está responsável? Adivinha o que me falaram? Tinha um cara que era o cara, mas morreu. De Jung. É uma pessoa que tem uma visão holística. Então, não basta ser cientista. Não basta estar... Você tem que ter um sacerdócio. Estes magos tinham o sacerdócio da astronomia. Eles liam as escrituras. Qual é o sinal de humildade de uma pessoa que é sacerdote na sua área? Qual é? Buscar outros conhecimentos. Aonde que eles passaram para perguntar? Em Jerusalém. Perguntaram para os... Experts em escrituras se eles estavam certos. Porque lá, em números 24, acho que 17 e 18, fala que nasceria uma estrela de Jacob. Uma estrela de Jacob que marcaria o início do sétaro de Israel. Então, eles foram perguntar se esse rei nasceria onde. E eles diziam, usou a profecia de Miquéias, que é em Belém. Então, a pessoa que é... O que eu estou querendo dizer? Que não basta a ciência em si. A ciência com humildade, você se torna uma pessoa grande. Como os magos, santos. Mas a ciência com petulância, orgulho, vaidade, te transforma num tapadaço. Não tem gente hoje que tem doutorado e acredita em ideologia de gênero? Ideologia de gênero é a coisa mais fora da casinha que existe. Aí, depois, tem o outro tanto de gente que está mais ainda cego, que fala, não, isso é preconceito com o homossexual. Aí, você fala assim, como é que é? Ideologia de gênero é preconceito? É. Ué, mas para eu ser homossexual, gay, eu tenho que ser o quê primeiro? Hã? O que é um gay? Um homem que gosta de outro? Então, morreu a ideologia de gênero, ué? É ridícula a ideologia de gênero? Ridículo. E tem doutores, PHD, que defendem uma estupidez dessa. É tapado aí. O mínimo que pode se falar. Vai falar para uma senhorinha, que não sabe nem ler uma coisa dessa. Que o netinho dela fala que é outro. No mínimo, uma vassourada. No mínimo. Como assim? Então, nós estamos vivendo momentos em que a petulância e o orgulho, ou então, como uma mãe que levou uma filha na psiquiatra, e a mãe dizia que estava preocupada com as ideologias da faculdade, e a psiquiatra vira e fala, você não pode fazer isso. Você não pode limitar sua filha. Ela tem que ser livre. Tá bom. Quando a sua filhinha lá, desde pequeno, com 3, 4 anos, for pular da piscina, deixa ela ser livre para pular. Quando for mexer com fogo na cozinha, deixa livre. Quando sai na rua, no meio dos carros, deixa livre. Tapado. Isso é tapadíssimo aí. É claro que os pais têm que educar os filhos, educar. Isso é o mínimo. Olha como é que chega o nosso retardamento com a ciência. A supernova, essa estrela, ela dá origem, às vezes, ao buraco negro. Um dos físicos mais famosos da modernidade, ateu, dizia que o mundo começou com o buraco negro, Steve Hawkins. Primeiro que o buraco negro é uma consequência da criação. Depois, não explica a passagem da matéria para a não matéria. Como é que você vai explicar toda a ordem? Nossa, a ordem do corpo, DNA, oxigênio, a distância do sol, tudo com um buraco negro, pelo amor. Buraco negro é a cabeça. Como é que você vai explicar tudo isso através dos buracos negros? Então, os magos não eram simplesmente astrônomos, eram sacerdotes da astronomia. O Eurieres hoje, se eu der tempo para ele, nossa, já são quase oito horas. Ele tem que dar um testemunho ainda. Vou ter que cortar. Mas o Eurieres disse que, na agronomia, ele não teve as respostas que ele queria para a alma dele. Não é assim mesmo? Depois eu vou... Fiquem para os próximos capítulos que vocês vão ouvir o Eurieres. Certo? Porque a ciência em si não responde tudo, responde parcialmente. A ciência hoje é cada vez mais saber muito de cada vez menos, até saber quase nada de quase... Como é que é? Quase tudo de quase nada. Não é assim hoje? Você vai cada vez mais delimitando. Por isso que é ridículo. Augusto Comte, que é o do positivista, um filósofo, dizia que a sociedade, ela evoluiu da teologia para a filosofia e agora para a ciência. Porque agora tudo é provado com a ciência. Tem gente que fala assim, eu só acredito no que a ciência prova. Aí você fala assim para ele, então prova que essa frase que você falou é verdade cientificamente. Faz um experimento. Como assim? Como é que você me fala essa frase se você não consegue prová-la experimentalmente? Já cai por terra a sua afirmação. Não é assim? Só acredito no que a ciência prova. Prova que isso é verdade cientificamente. Então olha o ridículo. Bem, eu vou ter que agora voar e terminar logo para ter um pequeno testemunho. Mas o fato é que Jesus é a manifestação do mistério que universalizou. Os magos são os pagãos. Nossa Senhora, São José e os pastorinhos. O resto de Israel, que também são humildes, pequenos. Que se fazem pequenos diante da revelação. E os magos, os pagãos, que são inteligentes. Reis, que são cientistas. Cientistas, mas que se humilham. Que se fazem pequenos. Que buscam. Que perguntam para os outros que sabem mais. É esse o caminho e chegam até a verdade. Ali se forma, então, aquela revelação para os judeus. Que confirma todas as promessas para aquele povo judeu. Que foi um povo que Deus escolheu para se revelar. Mas que em Jesus Cristo se universaliza. Graças a ele, a salvação chegou aqui no Iporá. Graças a Jesus Cristo que pediu pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, aprendamos com os magos a serem humildes. Sacerdotes. Eu digo com toda sinceridade. Eles conhecem o Dr. Diong. Eu jamais seria um médico como o Dr. Diong. Porque aquilo não é uma medicina normal. É um sacerdote. Então, se Deus... Eu só seria capaz de fazer isso se Deus quisesse que a minha vocação fosse lá. Aqui sim, com a graça de Deus, eu posso ser um sacerdote de verdade. Porque é onde Deus quer que eu seja. Lá, eles realmente abraçaram a sua vocação. De uma forma extraordinária. Única. Espetacular. Eles foram sacerdotes. E você, seja sacerdote onde você for, para que você possa verdadeiramente encontrar Jesus.